O quarto é o ambiente mais pessoal do nosso lar, né? É onde a gente começa e termina o nosso dia. Por isso, temos que nos sentir bem nesse espaço. Ele precisa ser confortável, aconchegante e organizado, é claro. E isso faz toda a diferença para o ambiente, pode acreditar. E não tem jeito, pessoal. A melhor forma de manter tudo o que você precisa no lugar é contar com um bom guarda-roupa. Como o Roupeiro Catar. Ele é um lançamento da REN que combina soluções bem diferentes para deixar seu quarto muito mais charmoso e funcional. O Roupeiro Catar se destaca por oferecer um ótimo conjunto de diferenciais que fazem toda a diferença para quem busca beleza, otimização de espaço e praticidade. E a gente percebe isso só de olhar para esse guarda-roupa, né, pessoal? Ele tem um design muito bonito que chama a atenção no ambiente. E essa combinação de cores aqui que é incrível, que é o off-white na parte das portas e a estrutura dele na cor nature, que é uma pintura com veios e tons que representam a madeira. Um acabamento super bacana que deixa o quarto ainda mais aconchegante. Já quem prefere uma tonalidade mais escura, pode optar por comprar o Roupeiro Catar na cor castanho, que também é incrível. E eu vou aproveitar que a gente está mostrando aqui a parte externa do Roupeiro Catar para falar de mais dois diferenciais super bacanas. Um deles é que as portas têm perfil alinhador de metal, que é essa estrutura aqui que fica na ponta da porta e que ajuda a deixar elas mais firmes para evitar o empenamento, ou seja, evitar que elas entortem. As portas têm ainda essa divisão com acabamento soft, que dá um visual leve e bem sofisticado ao móvel. Os puxadores também dão aquele charme a mais para o Roupeiro Catar. Eles são de alumínio na cor bronze. É um modelo bem prático para você abrir e fechar as portas. E, gente, outro diferencial desse guarda-roupa é que você pode adquirir um kit de espelho separadamente para deixar seu móvel ainda mais funcional e facilitar seu dia a dia. E por falar em funcionalidade, agora a gente vai mostrar para você como é a parte interna do Roupeiro Catar. Abrindo essa porta aqui, a gente já percebe que são várias divisões para que você possa acomodar todas as suas coisas da melhor forma. Tem esse cabineiro de alumínio que é bem resistente e espaçoso, acomodando diversas peças de roupas. Duas gavetas com corredistas telescópicas, que permitem abri-las totalmente com bastante leveza e segurança. Um amplo espaço na parte de cima, perfeito para acomodar roupas de cama e banho. E ainda essas outras divisões na parte de baixo, que são ideais para colocar calçados ou caixas organizadoras. E agora a gente vai mostrar para você o outro lado do Roupeiro Catar. Ele tem esse espaço com cabineiro em alumínio e mais um calceiro, também em alumínio. Assim as peças ficam bem separadas e organizadas. As gavetas desse lado são do mesmo tamanho e também tem corrediças telescópicas. A divisão fica completa com as prateleiras e o espaço superior. E vale lembrar também que por ser um modelo com portas deslizantes, o Roupeiro Catar é perfeito para quem não tem tanto espaço no quarto e precisa otimizar o ambiente da melhor forma. Viu só quantos diferenciais incríveis no Roupeiro Catar? Se você gostou, já deixa seu like por aqui, hein? E eu aposto que depois de assistir esse vídeo, você deve estar se perguntando onde eu compro esse roupeiro. É bem fácil. Acesse o link que está aqui na descrição para pesquisar os preços do Roupeiro Catar em algumas lojas online. Mas antes de sair, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri